Música Vem galera, comunhão, vai começar a melhor festa da região Vem galera, comunhão, vamos todos pra estação Jogando então, prima, todo mundo tá trajado O xixi tá rendido, o chão tá gelado A briga vai chamar, conflitos pra folia O Jogando é pra você liberar energia O status xixi é bom demais, todo mundo entra no embargo O que o senhor é que é o mal, não é produto aqui de comunhão Vimento é fonte, é pra toda a família Vem galera, comunhão, com medo da direção Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.